Eu acredito que esse curso que a Fundação vem promovendo, não só esse curso do mestrado profissionalizante, mas os cursos de difusão, os cursos de pós-graduação, tem contribuído ativamente para ter uma voz mais qualificada dentro do Partido dos Trabalhadores. Nossa base social clama por esse aperfeiçoamento e a Fundação tem dado um verdadeiro show de bola nesses cursos. Eu já fui usuária do curso de pós-graduação, posso dizer para todo mundo que é uma ótima experiência para se aprofundar no conhecimento acadêmico, para melhorar a nossa intervenção nos nossos espaços do governo, do parlamento, dos movimentos sociais. A minha expectativa nesse mestrado é poder aprender mais para ser um instrumento nessa transformação social. O PT, através do nosso governo, através dos espaços que nós atuamos, nós somos transformadores da nossa sociedade. Nós temos como uma grande bandeira a difusão do conhecimento, a aprimoração das nossas bandeiras sociais, não só nas nossas práticas como militantes políticos, mas, sobretudo, também nos espaços que nós atuamos, nos governos, nas gestões, nos sindicatos. Eu estou muito contente de estar aqui e acredito que essa experiência vai ser uma experiência que vai me engrandecer particularmente e vai também contribuir para o futuro do nosso partido.